MÚSICA Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para a conta. Ele marca a falta. Gilberto, esse costume, bola perigosa, a posição é doa! Gol! Gol do Bahia! 1 a 0. Foi excessivamente eficiente. Foi para cima e encarou a marcação. E mandou para o fundo do gol. 1 a 0. Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Eu acredito. Pelo menos nesse primeiro tempo eu acho difícil, né? Usou uma das suas... Arriscou para o gol! Gol! Gol do Bahia! Consistente no jogo. Faz 2 a 0. Abra uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol. Depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Falta marcada. Vai tomar amarelo, né? Saiu na cobertura. Não saiu no tempo certo. Foi obrigado a fazer a falta. Comente a falta. Saiu na cobertura. Saiu na cobertura. Saiu na cobertura. o arris ela bate na trave no rebote foi no alvo tava lá para fazer a defesa tava esperto e ligado para fazer a defesa ele marca a falta tinha que apresentar o cartão fato é que as defesas dos zagueiros estão levando de barbada é o árbitro capta o final do primeiro tempo 2 a 0 e a bola tá em jogo para você ligado na globo começa o segundo tempo tenta jogada o gregory aí tomou um chega para lá tomou a falta chegou perigosamente houve a falta arriscou provou o gregory aí que é o perigo tenta arrancada foi falta vai tomar saiu na cobertura não saiu no tempo certo foi obrigado a fazer a falta ou se o juiz ficar apitando e conversando conversando e apitando essa falta vai ser cobrada lá pelas 6 e 15 da tarde mais ou menos já perdemos o minuto essa dói em quem vê casagrande dói muito e essa é assim é lance de ligamento cruzado dá uma olhada quando ele cai quando ele vai quando ele vai apoiar a perna ó como o joelho dele tá aquele que eu estica todinho para trás ela fala ali o ligamento cruzado normalmente não segura rossi elias posição legal na observação do bandeirinha bateu para o gol por muito pouco não faz o gol operação feita abriu para receber ok chegou a cabeça e tocou bem de cabeça boa jogada é que ele não pegou ele pegou um cabeça a ombro ali pelo jeito né ó já jogou esticado a bola para tentar o contra-ataque e o impedimento foi marcado você viu lá atrás aquele rapaz tá com a toalha quando bandeira marca o impedimento a favor recebe aplauso se for contra já não é tão simpático assim segurou perdeu a bola termina agora ele apita o fim do jogo risqueou убco bom 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 bom